Olá amigos e amigas do YouTube de todo o Brasil. Hoje, 19 de maio de 2021, é o dia da campanha Eu Me Cuido. O que eu faço para me cuidar? Estou aqui a convite do YouTube e também de outras redes sociais como o Instagram, o Face e o Twitter. O que eu estou fazendo para me cuidar nesta pandemia contra o Covid-19? Tem algumas medidas que nós devemos adotar. Uma das medidas que estou adotando para mim e para minha família é o uso da máscara. O uso da máscara em tudo que formos fazer. Quando formos sair de casa, ao receber visita, vamos fazer o uso da máscara. Um outro fato que devemos fazer é obedecer as leis impostas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais. Vamos obedecer o distanciamento social. Imposta por essas vigilâncias, pelas vigilâncias sanitárias, pelas vigilâncias epidemiológicas, vamos obedecer esses decretos dos governos. Devemos também manter esse distanciamento social e usando o uso do álcool, álcool gel e lavarmos as mãos com água e sabão. Se você puder, também fique em casa. Eu, como não posso ficar em casa, eu sou um profissional de saúde e saio de casa para trabalhar, para ajudar também, salvar a vida das pessoas. Então, já que eu não posso ficar em casa, eu te convido a ficar em casa. Se cuide. Esta é uma campanha das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e entre outras redes sociais. Se cuide, fique em casa. e o que eu estou fazendo para me cuidar.